Música Eu andava pela rua do comércio daqui de Salvador. Eu tinha na época 10 anos de idade. Eu e minhas irmãs e meus irmãos foram para a rua muito cedo, angariar fundos, né, para a gente conseguir sobreviver. E quando o Projeto Axé chegou para mim, eu já disse, é a providência divina. Dois educadores de rua do Projeto Axé tiveram essa proximidade comigo. Então eu cheguei em 97 nesta casa com 13 anos e escolhi fazer moda. Depois de uma apresentação que teve na unidade do Pelourinho, me despertou o interesse pela dança. Bom dia, bom dia. Cheguei a um certo tempo que eu vendia picolé. Então, assim, fazer dança? Quando eu cheguei pela primeira vez no Brasil, eu vi a condição da criança brasileira das classes populares. Em Manaus, onde eu fiquei 12 anos, eu me dediquei exatamente a este tipo de criança, de jovens. E depois, cada vez mais, eu descobri que esse era o meu caminho. Então, é nada mais apropriado para estimular o desejo do ser humano do que a estética, a arte e a cultura. Para tanto, a gente inseriu todas as linguagens artísticas e que, se aproximando das linguagens artísticas, também se aproximam da ética dos direitos humanos. Quando eu concluí o segundo grau, eu fui convidada a participar de uma escola chamada Polimodas, lá na Itália, em 2003. Eu fui convidado para dançar no BTCA, no Teatro Castro Alves, em 2006. E logo em seguida, fui contratado como bailarino da Companhia Jorge Silva. E aí, eu volto para aqui, para Salvador, já determinado, e fazer moda. E aí, quando eu estava no sexto semestre, eu fui convidada a fazer um estágio em Portugal. Eu fiz o carnaval com a cantora Daniela Mercury. Em 2010, eu participei do DVD de Ivete Sangalo. Aí, eu viajei para os Estados Unidos. Quando eu voltei dessa turnê, eu tinha recebido essa bolsa de estudo na Itália. E aí, fui para a Itália, passei seis meses morando em Veneza. A primeira sessão de espaço físico para colocar adequadamente as crianças foi exatamente do IPAC. O IPAC foi um exemplo de política social, cedendo esse espaço ao Axé. Eu acho que o projeto Axé é um exemplo muito claro de rompimento dessas barreiras, especificamente no âmbito social. É um processo histórico importante de valorização das pessoas que já viviam nessa área urbana central. E, dentro disso, ele ocupa o imóvel do governo da Bahia, um imóvel que é a responsabilidade do Parque Imobiliário do IPAC. E o que nós trazemos agora é a importância desse equipamento dentro do projeto Dei Valor. A gente tem a compreensão que, dos 240 imóveis do Estado, alguns dos projetos que estão aqui são projetos de excelência. Por isso o nome, Projeto Dei Valor. Nesses 27 anos, passaram pelo projeto Axé 26.700 crianças, adolescentes e jovens. As vidas transformadas são praticamente o meu salário. A minha mudança de vida, a minha busca profissional, a minha busca ética, a minha busca de cidadania, ela aconteceu por causa do projeto Axé. Hoje, se eu conseguir vencer na vida, foi por conta dessa instituição chamada Projeto Axé. A minha busca promotionalização NTiana, constitui uma busca de cidadania, mas também não está aproveitando e wow que pub para projetos. E aí, dentro da vida, foi por conta dessa oportunidade de کرosto. REF poundadas e triâmetro, 들어�illas.